Galera, bom dia! Hoje eu vou trazer um vídeo diferente aqui no canal. Então, mano, se você é novo, já deixa o like, se inscreva no canal. Acabei de postar um vídeo aqui 7 horas da manhã, né? É uma hora meio baixa pra eu estar postando, porque não tem tanta pessoa no YouTube. Comenta aí qual hora que você acorda e entra no YouTube. Eu acho que pelo menos a maioria entra por volta umas 8 horas, 9 horas. E tem uma galera aqui, mano, ó. Vou recarregar a página pra vocês verem aí. Mano, 73 visualizações já. Então, mano, vou fechar o PC aqui, que hoje não vai ser vídeo no PC. Hoje vai ser um vlogzão. Mano, minha mesa tá toda bagunçada, não vou nem ficar mostrando muito, não. Que hoje nós vai de vlog, rapaziada. Hoje nós vai de vlog. Hoje eu vou mostrar pra vocês o trabalho que o Dernix tem, né, mano? Cadê? Deixa eu ver minha mascarazinha. A gente, infelizmente, mano, não utiliza tanto máscara trabalhando não, véi. Sério mesmo, mano. Essa é a realidade. A gente não utiliza muito máscara porque a gente trabalha com serviço meio pesado, entendeu? Então acaba que a gente não utiliza muito máscara. E agora, vocês vão ver o que a gente vai pegar. Então acompanha esse vídeo até o final, deixa o likezão pro Dn. Deixa o Dn pôr a máscara dele aqui. Só pra falar que a gente vai pôr a máscara, né, mano? É a realidade, mano. É a realidade nada mais que a realidade. Deixa eu só ouvir aqui. Ok, tá gato? Tá gato. Dá pra agarrar algumas, né? Acho que dá. Ah, o foda é que eu utilizo bastante, mano. O celular, pra mim, tá agravante. Ó, pô. Vou pegar a bikezona aí. Que modelo. Vamos subir aí. Vamos, a bikezona aí. A bikezona é monstro, hein, velho. Pega ela aí, velho. Mano, investi demais nessa bike, velho. Acho que se alguém me oferecer uns 500 conto nela, eu ainda não pego. Ah, devia ter pegado minha blusa, pai. Ah, que blusa aqui, mano. Tá cedo já. Vambora, vambora. Vou gravar só um pouco pra vocês o percurso. Já tô morto. Mal começou o dia, já tô morto, velho. Pôr meu fone no bolso. Daqui a pouco a gente volta. Volta não, né? Tinha que estar bom aqui que... É foda. Vambora, gás. Isso aí, rapaziada. Vamos lá. Não sei se vocês estão vendo direito. Tamo aí, né? Tá gravando, mas... Felizmente... O áudio aí, né? Os melhores, entendeu? É isso aí. Vambora. Vambora, segue embaixo que não voa. Não é voa, meu filho. Não é voa. Não é puro os passos, é que não é estar de celular. A gente não pode correr muito. Ou não, manito? Vambora. 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 Segura o trem. Sem mão. Sem mão. Sem mão que vai dar conta. Sem mão que vai dar conta. Vambora. hoje tem que gerar estamos atrasados já atrasados assim né deixa eu ver, ah, bem encarpeito peguei mais, que beleza agora eu vou gravar um pouco pra vocês hein vou mostrar tudo o percurso não mas não é mais vai mostrar o que pode o percurso não é mais bom que a gente anda sem mão acaba ficando mais suave vamos embora bom que hoje é mais perto então é mais suave vocês conseguem fazer uma curva sem as mãos ela nem mostrou sem as mãos você cuida vamos embora pai hoje tem chega de me gravar né como não chega chegando eu mostro o que você vai fazer com isso aí? o que você vai fazer com isso aí? vai bater ele? eu vou bater esse já bate esse aqui aí rapidinho bate ele aí volta o outro no outro a gente coloca ele aqui demorou já vai fazer essa entrega bastante coisa imagina você ganhar 100 reais num bagulho só só isso aí meu pai já vai fazer o seguinte nós vamos os dois carrinhos pra descer na rampa pelo menos eu vou descer com o carrinho agora se vocês quiserem lavar na mão fechou mas você tem caixa aí? deve ter umas duas canas aqui umas duas não me importo isso aí galera basicamente é só pra o cara não vir na curva aqui vazado entendeu? aí não bater então ele fica mais ciente que nem eu mesmo justamente quando eu passo por aqui eu já viro por aqui já assim né? então acaba que tendo uma vizinha ali prévia entendeu? olha lá você viu né? quase eu já viro por aqui 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 O que é isso? O que é isso?